Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor dessa expressão algébrica. Você tem aqui 2x mais 3 que multiplica 5x menos 4. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós vamos utilizar aqui uma estratégia conhecida como distributividade. Você vai entender. Bom, como é que ela vai funcionar, professor? Eu vou multiplicar o 2x por cada um desses termos que a gente tem aqui. Depois, eu vou multiplicar o 3 por cada um dos termos que a gente tem aqui. Eu vou anotar todos os resultados aqui embaixo. E, finalmente, eu vou simplificar. Acompanhe. Eu vou começar multiplicando 2x vezes 5x. Quanto que é? É muito simples. Veja, 2 vezes 5 é 10. Então, eu posso escrever 10 bem aqui. x vezes x é x². Pronto. Já multipliquei o 2x com o 5x. Agora, eu vou multiplicar o 2x com o menos 4. Acompanhe. 2 vezes menos 4 é menos 8, porque na multiplicação de valores com sinais diferentes, o resultado é negativo. E o x vai acompanhar. Então, 2x vezes menos 4 é menos 8x. Beleza? Fácil ou difícil? Deixe aí o seu comentário. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes 5x. Eu já terminei com 2x, né? Agora, eu vou trabalhar aqui com 3. 3 vezes 5x? Bom, 3 vezes 5 é 15. Aí, eu vou escrever 15x. E o sinal que eu vou escrever é positivo, porque aqui a gente tem mais. E aqui, o 5 também é positivo. Então, o sinal vai ser positivo. Eu vou escrever mais 15x. Aqui está. Agora, vamos em frente. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes menos 4. Agora, os sinais são diferentes. Veja, mais 3 e aqui é menos 4. Na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. 3 vezes 4 é 12. Então, 3 vezes menos 4 é menos 12. Beleza? Então, isso aqui já é uma forma do resultado, mas a gente ainda vai simplificar. A gente vai reduzir os termos semelhantes. O 10x², eu vou repetir bem aqui. Não dá mais para fazer muita coisa com ele. Porém, aqui, menos 8x com mais 15x, eu posso reduzir. Já que os sinais aqui são diferentes, prevalece o sinal daquele termo com maior valor absoluto. Então, positivo ainda, né? E eu faço a conta. 15 tira 8, fica 7. Então, vamos ficar com mais 7x, tá? Aqui, acompanha o x. Então, menos 8x com mais 15x dá mais 7x. E eu ainda tenho aqui o menos 12. Pronto. Então, a gente já pode dizer que o resultado da multiplicação de 2x mais 3, assim, por 5x menos 4 é igual a 10x² mais 7x menos 12. Professor, e para que isso serve? Bom, saber fazer esse tipo de manipulação algébrica pode ser útil na resolução de problemas. Então, saber fazer esse tipo de manipulação aqui é uma ferramenta, é algo que você usa para resolver outros problemas mais complexos. Então, professor, você está me dizendo que o que a gente está fazendo aqui é aprender uma ferramenta que pode ser útil na resolução de alguns problemas que a gente ainda não está vendo, né? Exatamente. Acredite, aprender esse tipo de manipulação pode ser útil na resolução de problemas. Porém, neste momento, nosso foco é em desenvolver essa habilidade, ok? Quero dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!